Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Agora a gente vai no negócio do Scars. Oi! Oi! Let's give you a car wash! I love it! Alright, so we're going to be everyone's home for this car wash! First, we're going to open this up. That's right! And then, rest it off. You got it! Almost so set. I got it! Congratulations! Parabéns! O que está acontecendo? Estou gravando vídeo Não sei vocês Mas a gente quando está Esperando para entrar no brinquedo O brinquedo trava Não sei vocês A gente está na porta do brinquedo E ele quebra É bem ali Eu acho que tem alguém preso lá É Eu vou pra eles É Ais 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 Oh meu Deus! 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 Slow down! You're not racing yet! Just follow meter into town to get ready! Mater! I love you! I love you so much! You are the best one! I love you! Oh my God! They're gonna fall! I knew it! Oh my God! Oh my God! Where are you? All the time! Hit me! Where are you going to die? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Get up man! Come on in rookie! Shiny paint don't win a race! Get out of there! Make this most glorious race of your life! Oh my God! That does not have a race of your life! Ahhhh! No! Oh my God! 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 . 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 Eu te amo! Eu te amo! Mano, 10 anos esperando, mas valeu a pena! Diga oi, todo mundo! Estas são meus amigos, galera! E essa é a cidade à noite. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! R$1,00! A gente conhece esse negócio aqui do Guardiões da Galaxia, só tipo... Eu nunca vi o filme, mas acho que tem aquele elevador lá. E o que eu sei... Bum! Cai! Boutry! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é a garota que nós estamos procurando? Nós estamos trabalhando aqui! Nós estamos trabalhando aqui! Sim! Nada mais emocionante nunca acontece! Vamos lá, Sully! Vamos lá, vamos lá! 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 Nunca cai a Kathleen! Nós vaistexamos a nossa porta! Agora peified! Perdido! Observamos sua porta! Estamos quase lá, Sim! Vamos lá! Olha lá, Sullivan! Ela nunca vai voltar agora! Welcome to the Himalaya! Eu quero que... Eu quero que uma porta... Eu quero que uma porta... Eu quero que uma porta... É o meu dia mais terrível de minha vida! Eu amo você, filho! KITTY! Não! Ok, você pode preparar para a deconteminação! Cheeeeeeeeeeeeeee! Tata! Tata! O que é que é esse? O jovem do primeiro lugar... Você é um monstro! Eu vou estar em seu casete hoje... Cara, eu estou com um por cento... Eu não sei o que eu vou conseguir filmar mais... A gente está vendo com menos... Não sei se eu vou... Vou ir em mais algum lugar... A pessoa está olhando para mim... Tipo... O que é isso? E se eu conseguir carregar... Eu faço alguma coisa... O meu solo está carregando... Por enquanto... Esse é o restaurante... Meu Deus... Muito difícil! Uma pergunta biológica... Que eu acredita agora... Deve ter que ser um lugar... Que você merece o que você é... Vanha! A-a-a-a-a-a-a-n-a-a-n! Que o seu coração deseja vai acontecer! Temperatura aqui com uma luz... É o seu corpo que é... Vem, lenda! Aí, vai, vai, vai! Não! Não! Quando tiver forte, não tá forte! Não tá forte! Não tá forte, não tá forte! Não tá forte, não tá forte, não tá forte! A gente ainda tá aproveitando o brinquedo, mas a gente tá tipo... Com muito frio! Muito frio! Muito frio! Muito frio! Muito frio! O café gelado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meu irmão está cansada! Minha mãe está cansada! Quem vai ficar cansada amanhã? Eu não estou cansada! Oh! Walt Disney presents... O que é isso? 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 Em nome... O que é? Samuel Erynbe... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Colorful In this beautiful world Colorful 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 Woo! 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 Oh my dear Woo! 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 Obrigado.